Quase aqui Deixa eu só tirar a máscara para ver um bocadinho a minha beleza, né? Muito obrigado pela elogia. Dizem que eu sou parecido com o Costa, aquele dos tuneses, sempre me confundem com ele. A minha curiosidade é eu também se encontrar com o Costa e lhe perguntar também se lhe confundem comigo. Já, porque não é fácil. Olha, deixa eu vos dizer que normalmente, quando eu estou assim cá desbaixo e tal, o astral mesmo lá embaixo, eu gosto de ver daí na praça. Já, porque lá na praça te chamam os nomes Boe Fiche, tipo amor, fofo, gostoso, e o mau astral aí, é, não vale a pena, é uma drena. Tipo, só que não te conhece, já te chamar de amor, fofo, que tal. Mas, deixa eu vos dizer, eu acredito, olhando bem, né? Tem pessoas que já ouviram esse, não posso assim dizer ditado, mas acho que é uma publicidade. que faça sexo com segurança usando preservativo. Agora eu pergunto, e aqueles que na casa dele não têm guarda? Olha, e falando em preservativo, eu fico assim a pensar, o dread mesmo que teve, essa é uma ideia brilhante, que inventou o preservativo. Né? Analisa só, eu me perguntei, mas o que que ele tava a pensar, pra logo assim, olhar pro pinto dele e dizer, hoje vai vestir seu bicho. Já diram coisa, né? Não, nós somos a história que mais inovação, mas tipo, algumas inovações são mal feitas, por exemplo, as cenas, as cenas que o Neru canta, o Neru canta, mas a nos mentir. Tá vendo, né? Tem músicas com o Neru, mas tipo, é, carçã se perdeu na selva, regulou e trepou na relva. Mas eu vou estranho, nunca tenho conta. Carçã se perdeu na selva, tá bom, agora regulou, trepou na relva. Não, mas nós inovamos, nós inovamos pois de merda. Só que eu sei do cadeira conta, mas nós inovamos pois. Por exemplo, nós nunca vimos no mundo, um cantor que compra, que compra carro só e dançar com pipi, nunca vimos. E as cenas compram o carro fudido. Qual é a marca? Qual é a marca? Qual é a marca? Cavalho, 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 cavalho. Aí a roda, ele tá falando, iam! Não, mas tá aí, os cenas compram o carro com pipi, tudo aí, e nós temos que respeitar. Temos que respeitar isso? Não é fácil, mano. Você dançar e tá sempre tese, não é fácil. Não é fácil, só amamos que nós temos que respeitar, mano. Tipo, há músicas que, principalmente a geração, a nossa geração, né? Tô falando da nossa geração, a minha geração. Daquia não, iam! Daquia não por quê? Porque aqui também tem o Nehru do tempo dentro. O Nehru do tempo é o Bonga, entende? Não, mas o Bonga, no meu, do Elias de Acumueso, não sei o que é o Bongo, é o Nehru. Por que uma pessoa que canta? I, i, i. Ai, ai, iiii! Não, mas o Bongo é o mesmo Nehru do tempo dentro. Mas, tipo, porra, uma cena que vocês tinham que ver, é que tipo, porra, as nossas músicas, principalmente atualmente, atualmente as nossas músicas, Os cadernos já não escrevem, e se escrevem, escrevem a mentir, porque tem mambo que eles não sabem, sabe? E é tipo, saindo comigo dele, não, vou escrever um som, pô, pegou no caderno, metou lá na cadeira, não vou escrever, pô. Aminguilau, lau, 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 aminguilau, lau, lau, pausou no cubico, pô, tá faltando uma merda aí, cara. Salamalhego, lau, 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 é boi estranho, mano, o ente despediu na casa dele, não, mas matou em cantar. Chegou no estúdio, aé, 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 aé. E o é o mãe do ok, uma mãe, ela sabe, mãe, sabe todas as linhas, cara ou mi muma, se me para com total. Não, 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 nossa geração tá assim. E o mambo mais podido é que tipo, porra, música até pode ser bem podre. Se não finge, tá nem um stop. Não tô, tá. Eeeeeee! Olha, por curiosidade, porque hoje era suposto vocês terem de entrar aqui só se tivessem o certificado. Quem já tomou vacina? Ok, ok. Quem ainda não tomou, tá a pensar em tomar? É assim, nós somos pagos pelo Ministério da Saúde. E eu tenho que vos dizer que tome a vacina, por favor. Eu já tomei a vacina, tomei a segunda dose. Garanto, não há qualquer tipo de efeito securário. Não há qualquer tipo de efeito securário. Tá tudo tranquilo, é super tranquilo. Eu aconselho toda a gente, por causa... Não, tu não levantaste o braço, tu ainda não tomaste a vacina? Já? E tu? Também já. Quem é que não tomou a vacina? Não, agora já ninguém tomou. Agora toda a gente já tomou. Não, por acaso também tava preocupado porque, porra, a sério que a campanha da Paula ainda não veio até aqui ainda. Mas é super tranquilo. Mas é tudo bem. Então vamos começar com coisas sérias. Eu tenho um projeto que eu queria partilhar com vocês. E é uma coisa muito séria. Gostaria do apoio de todos os meus amigos, meus fãs, seguidores, família e tudo mais. Bater Deus se for possível. Eu to com um projeto que é Parada é Bebê. No Rio, é sério. Quero muito fazer isso. Já falei até com o meu vizinho e meus amigos do bairro. Eles aceitaram entrar comigo nessa. Marcamos uma reunião no domingo passado que era pra reunirmos na segunda. Ninguém apareceu, estavam todos ressacados. Marcamos esse domingo de novo pra segunda-feira e ninguém apareceu pelo mesmo motivo. Eu acho que o problema é na segunda. Ou temos que deixar de combinar isso quando estamos bêbados. Senão assim não vai dar certo. Não, mas é sério. É sério mesmo que eu quero levar esse projeto em frente. Só que o que tá me impedindo de levar mesmo 100% a sério é o quê? Se eu levar isso em frente, eu vou ter que deixar dele nas festas. Porque a única coisa que me fazem na festa é o copo. Eu não gosto de música alta. Não gosto tanto de comer. Não sei dançar. Vou ir na festa fazer o quê? Se não for pra beber. Eu sou capaz de entender o meu casamento em parada. Você não vai beber. Não vou ir. Se a wig já no casamento dele não foi. Na hora da foto com a mulher pegaram só um quadro. Eu falava fazer o mesmo. Ou vou chupar. Não, porque... Eu até já tentei esse combo dele na festa se divertir como os outros. Eu conheço o wig que eu fiz pra beber gazu. Porque as pessoas só querem bailar. Eu já tentei falar. Se você quiser dar uma pilha, eu vou mais na festa do QSWI. Meteram afro-alls. Entrei no meio. O DJ parou a música. Ei, jovem, jovem. Você deveria me dizer. Não sei se isso é o que você vai fazer. Mas para a soia. Para, para. Outro mambu também na festa, nós que bebemos, gostamos boi. Quando já estamos copados, é procurar mulher. Esse mambu também é um dos motivos que eu acho que temos que parar. Porque quando já bebemos, nossos critérios se perdem. Já não estamos tão exigentes. Mas talvez tem peruca, leva. Tem chucha, vai. Tem chucha, vai. Não dá certo assim. E assim que engravidar, meu irmão, a quem? A pouca pi. Nesse mambu de pega, só leva. Tá errado. Mas eu acho que vou parar em um dia em todos os sítios. Qualquer convívio. Porque também é isso que me fez parar dentro da igreja. Não me deixarem beber. Eu ia lá ver o padre a chupar. Ficava irritado no começo de estar com vinho. Eu passei no parvilho porque quer cada um com a sua. Um dia eu entrego a mochila na igreja de uma revista. Sento. Quando ouve... Eu me olhei e falei, ah, atrás entra nem a voz. Do nada, a moça do protocolo veio. Senhor, senhor, estou falando aqui. O senhor não pode consumir isso aqui. Por que seu padre está consumindo? Senhor, vai ter que se retirar. Vou ter que se retirar. Vou ter que se retirar. Vou ter que se retirar. Aí eu falei, vou embora. Nunca mais volto aqui. Nossa, aí a moça do coro me falou. Não acaba, é? Não acaba, mas epa. Mas é sério. Estou pensando seriamente, mas seriamente em deixar de beber. Mas está sem um coxo pesado. Mas há um motivo mesmo que está me fazendo a... Deixa desse mamo. Deixa desse mamo. Por exemplo. A minha filha fez um desenho meu e me entregou. E o desenho não tem nada a ver comigo. Mas tem uma cuca na mão. Olhei e falei, está parecido. É mesmo, papá? Mas esse é um tipo de coisa que eu estava fazendo. Não, deixa mesmo. Deixa. Mas eu vou dizer também, pô, o garoto. Como é que um garoto vai deixar? Se não é Jesus. O maior ser humano que existe. O maior exemplo. O primeiro milagre dele foi o quê? Para informar vago em vinho. É por isso que ele tem seguidores. Essa parte na Bíblia não conta. Eu surpreendi-me. Porque o Ladilson partilhou com vocês que ele bebe. Porque ele bebe mesmo, né? Não, e nós aqui mentimos, pô, é. Cuidado. Eu costumava dizer que tinha bíblia grande. O que eu disse, posso continuar. Não, mas o Ladilson tem dois aspectos interessantes. Ele bebe muito. E isso, de facto, eu acho que ele também tem que parar de beber. Porque uma vez dessas, ele bebe tanto. Que uma vez dessas, a mãe dele convidou-nos para ir almoçar a casa dela. O Ladilson não vive com a velha. Não sei, porque está bêbado a maior parte dos tempos. Não sabe. Pode não saber. Vamos lá. E o Ladilson já tinha bebido aquilo. Nós chegámos ao meio-dia. O Ladilson já estava bêbado. Mas quem estava a ver dois era eu. O Ladilson é gêmeo. Imagina essa merda duas vezes. Che! Chegamos no cubico. Eu olhei para a mãe da mãe dele. Imaginem vocês. Imaginem a mãe de duas vezes. Ouve, ouve. Cheguei já na mãe dele. Pô, mãe. Gostava mesmo só usar um preservativo. A pata também me erra. Meu filho. Olhou para o Ladilson, olhou para o irmão dele. Meu filho. Azar mesmo não custa. Vocês já teram conta que os langas são muito mentirosos? Lá, 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 lá. Olha, isso foi há três dias atrás. A cabeça estava me doendo. Eu comprei um telefone novo. A cabeça estava me doendo. Tinha muito sono nesse dia. Só queria descansar. Peguei quinhentos quantos ali no meu sobrinho. 11. 11 ou 12 anos. Vai no São Paulo, me traz uma capa para o telefone. Ninguém foi. Não demorou 30 minutos e voltou. Eu disse, não. Ele não sabe se o telefone é como. Tens que mandar o telefone. Diz que só tem capa de mil e quinhentos. Vou ter que aumentar mais mil. Aumentei o mil e deu o telefone no puto. Dá para as 14 ou 15 horas. Ninguém está me acordando. Está aqui a capa toda. Capa bem grande. Quando é criança mesmo. Gostão gozar. Fui lá já bem mal mesmo. Com dor de cabeça. Vai chegar lá. Como então? Dei quinhentos. Não aceitaste tu vai dar mil e quinhentos. Me traz essa merda. Dessa capa. Assim toda grande. O que então? Ah babão. Olhando. Olhando pesa um pouco. Olhando a capa para crescer com ele. Os lãs são fodidos. Olhando. 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 Estou vivendo um momento de azare. Levando que. É sério. Estou vivendo um momento de azare fudido. Não só eu. O meu irmão também. É a minha família toda. Há tempos. O meu irmão estava ali traindo. Caban deles todos os dias. Me falavam. Tu vai sair aí para o开ar. A tua mulher entra a cunho grosso. Aí no gobib. Mas рас 나�am Não é aquele homem, Discutiu com Kamba e tudo Kamba disse Olha, tem o meu meu levador, uma armadilha fudida Tiraram foto na boa Em fortes relaxos com o ui Amassou o lugar Reunião familiar Aí eu vim ver que mulher tem coragem Reunião familiar Minha mãe, meu irmão só está já num canto A tremê bué Minha mãe e minha irmã boca Você fez isso com o nosso filho Você é uma bandida Meu irmão já está tremendo bué A moça de tanto lhe falha, ele está bem calada Se revoltou Você não pode lhe falar assim Esse moço só me dormiu uma vez Meu irmão levantou bem mal Bem no cava dele Caralho, você não vai falar toa Não vai ser Maria Eu disse Vou me encontrar apaixonado mesmo Mas graças a Deus esse meu irmão Quando lhe fez bem Pois é pastore, grande pastore E aí ele quando está ora mesmo Demônio manifesta Manifesta em sério Ele laura a pá na igreja dele Mas ele está passando a porta Perdi esse moço Olha de arruca do pastor Aqui a solução é entrar na igreja Se fingir de manifestar Talvez ele me perdoa Entrou Me perdoa Eu não quero te trair É demônio que estava a me usar Demônio quando ouviu isso Oxê Não me acusar Demônio quando manifestou No corpo de uma irmã Cala a boca Você quando deu O teu marido não estava aqui Estava em Portugal Estava se preocupando Entre a pessoa de verdade Você cala a boca Mulher é mulher Feiticeira Eu ia falar na mulher feiticeira Não sei Não sei se vocês sabem Eu tô malé que esse tipo Que for atirar granada no cajué Porra Mas se me traíram como Pra fazer esse mambo Porra Eu fico malé que gostei das coisas Formiga Porque não Formiga pão Depressão Cheio Qual é depressão Que formiga pão Nunca ouviu minha história Eu criei um filho Que nem meu Dois anos E nem sou Saio mulato Na minha cabeça Não tenho mulato Esses incentivos assim Não é pra me chegar Depois de volta E começar a olhar Boa no Thiago Atirar granada Não gosto aqui não Esses incentivos assim não Limita essas histórias Olha Filho do outro Dá raiva Come Porra Filho do outro Dá amassada E sempre que você Vem pra quem Fazer amor com a mãe Nenga acorda Nenga Você não vai apelar Minha velha Nenga se espanta E nenga Olha Quando você tá criado Filho do outro Fica só atento Nos pequenos detalhes Você vai dar conta Aquele filho não é teu Na minha vez Nenga chorava diferente Quando o outro lhe pegar E coitão de que Agora eu comprei Minha chifre Nenha me curdo Nenha me prende Puxar minha calça Popão Popão Onde eu pensava Nenha quer o pão Lhe dava pão Afinal esse me chamava Bobão Bobão Tão engraçado Tão engraçado Não Sério Vocês quase esquecem Que ele é discípulo Do Edito Lindo Lindo Brutal 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 Top Top Tivemos aqui Um grande cantor Nem agora O arroz falou Experimenta não filmar Experimenta os ar dos olhos Não Estás à vontade Eu só penso Para experimentar Não Às vezes Às vezes Um dia Eu sei que tu vieste Com arroz doce Um dia Ele vai dizer Não Sério Um dia Ele também vai dizer Ele vai dizer Baby Experimenta de trás E aí Tu vais ter que pôr o dedinho No cu dele Oh Eu não sei Vamos lá trabalhar como médico Tá? Você vê? Alguém Metendo num grupo De voluntários Os voluntários não pagam Vocês têm hábito De não pagar Ah não O voluntário está aprendendo Vocês se meteram na mente Quem aprende Não gosta de dinheiro Sabe quem Aqui em Angola Gostam bem isso Não faz tágio O voluntário está mano Eu posso aprender Com dinheiro Mas é o país É o país Vamos respeitar Tem que entender a fase Mas é É próprio Estou um pouco triste Angola saiu na lista Do O país Com menos Inovação Tecnológica Isso não faz sentido Nós temos O Zango 5000 Sem ter o Zango 4000 Isso é tecnologia Só que Isso saiu na semana Que aquele técnico Foi na TPA Falar sobre Inovação Tecnológica Como eu tenho um documento Em PDF Vai explicar Como é De lógica Agora Vamos passar O documento Você vê que faz Tamalha Vamos fazer humor Para se divertir Porque Se for para levar Tudo sério Não tem como Homens que são Traídos Atiram granada Graças a Deus Graças a Deus O arroz doce Não consegue fazer Rir as pessoas E depois Dessa cena Eu pensei Que o arroz doce O jovem Que atuou granada Liguei para ele Arroz doce É você Ele disse Nada Esse é outro brada Porque Eu curtei A dama do arroz doce E no enxó Ele levava a dama E eu trazia A minha dama Falava Senta ao lado Da dama do arroz doce Conversa com a dama Quando o arroz doce Falou Minha dama Me traía Falei Che Liguei na minha dama Dama do arroz doce Falou o que E aí Eu não vou estranho Eu vou estranho Só que o arroz doce Teimoso A vida Já está A lhe dar sinal Está vendo Porque no pedido dele Eu e o Ladil Só fomos lá Ele nos convidou Vamos no pedido Fomos lá Brada No pedido Só deram um copo de fino No Ladil Só deram um copo de fino Isso até não é piada Só deram um copo de fino Para nos darem comida O arroz doce Levantou da mesa Foi fazer confusão Naquelas tias Por favor Irmãos e amigos A tia lhe falou Começa a falar Onde eu vou ficar sem comer O arroz doce pegou comida Nos deu Nós comemos Depois saímos Ele disse Não, eu tenho dinheiro Vou pagar o fino Pagou o fino Eu pensei Porra, se essa família Nem tem dinheiro Para dar uma torra No Ladilson Acha que a filha Dê suficiente Para fazer feliz O arroz doce O arroz doce Estava a levar sério A relação Não, minha filha Eu nem ligava O arroz doce Vamos atuar Não, eu tenho minha filha Telefone Deixava na dama dele Mas como Deus Sabe livrar as pessoas Ele meteu um puto Toma Ele mimaram um filho Só que ele é teimoso Eu investiguei um pouco O nome da dama dele A ex-dama dele É Nina Nina Fui ver Nina Pessoa séria E inteligente No Kazenga Depois Tem um outro ponto Uma característica Da Nina Aquela que tem Como ponto Foco a dedicação Quer dizer O arroz doce Não lhe traíram A dama dele Só se dedicou Noutra pessoa Mas esse mambo De traição É o mambo De levar Nós todos vamos levar O problema É você escutar Com o arroz doce Quando o litrano Ninguém sabia Já chegou Ué Pulo Aladuto Porra Minha dame vaca Me traiu Nós ficamos Se te traíram Eu estava brincando Cala boca Eu estava brincando Cala boca Eu estava brincando Só que eu não aconselho Eu estava falando Eu estava falando Eu estava falando Não Não É que Mexa só um pouco Enquanto eu estava falando Você fica assim Mula É tipo o homem Que lhe traíram Aquele homem Que lhe traíram Te brinca Porque às vezes A mulher Que está nervosa Não está aí Prestar atenção Quando eu falo contigo Eu não estou a prestar atenção Eu que me traíram Não estou a prestar atenção Porque isso vira Já motivo Para ele Ué Já colheu rápido E ainda agora Eu me traíram Minha mente Já Oh Arroz doce Ei Também com a abuela Quando tem minha vez Também vão gozar comigo Mas é de leve É de leve Arroz doce Também nenhuma mulher Leva a sério Um homem Que tem nome de comida Arroz doce Vai chegar mesmo Mãe Tá aqui ele Ele tá aqui Brincadeira Brincadeira Porra Tem que ver Tem que meter bom nome Por exemplo Eu sou quando a tremora Mas minha sogra Me chama de Alberto Alberto Vou lá Uma vantagem Porra Uma vantagem Que todo mundo Todos os médicos sabem Não existe sogra Rebelde Quando o médico Quando o Diego é médico Isso Do jeito que estranham Aí vem você Tem mau comportamento Você que tá deixada a arma Mas a sogra Eu sei que meu filho é malandro Ele apertou a sogra Cura Não existe O pai O pai da dama Pode ser bem nervoso Uma dica Esse pai não se mentiu É quando ele vai Você vai lá pra apresentar Vai perguntar Você pausa a postura Do médico Mete uma cara séria Você não ri tanto E no momento De você falar Que eu sou médico Tens que falar baixo Pro cota encostar Tá vendo Você chega Ele vai chegar Esse é quem Bandido Não me deixe de bandido Aqui O cota vai encostar um pouco A mãe A mãe como já sabe Você mesmo Não fica assim Bem nervoso O tempo A pessoa ainda Aqui Você pausa Eu não sei O que que Os pais Lhe dão na cabeça Esse faz o que Esse faz o que Tipo Esse tem meu modelo E aí Nesse momento Que você vai Vai brilhar Você lhe manda Eu sou médico O que Eu sou médico Ele é médico A mãe vira já tradutora Ele é médico Quando você falar isso Automático A minha família Todos ficam doentes Vai ver o pai Eu também O peito Anda me doer O médico só fala Já fiz Entrei na mente Como todo médico Dá um papel Aí Vou passar uns comprimidos Ele sabe Que ele não vai comprar Mas vou só passar Quer dizer Eu abri a minha porta Quer dizer Que vou operar bem Nessa família Mas cuia Cuia Pô A desvantagem É que tem Boa Duí Que te liga Às vezes Do nada Para te pedir Atestado Às vezes Te liga Para falar Que estou doente Brada Zero hora Eu estou no Whatsapp Para falar outras coisas Mas vou voltar No assunto Que eu estou a gostar Boa O arroz doce Agora O arroz doce Agora Está de parabéns Estar com uma outra jovem A Nina A Catarina O nome dela é Catarina Mas eu investiguei Catarina Acho que ele Lhe enganaram Catarina O significado do nome É aquela que é pura Só que A Catarina Vive no Sambizanga Pureza no Sambizanga Se eu ir da Ana Joyce Não encontrou Mambu puro Sabe que Ana Joyce Cantou puro E aí Eu fui ver Catarina É brincadeira Estudei uma hora Catarina está E para gravar mesmo A Catarina Tipo Fui ver A personalidade Diz Catarina São pessoas Honestas Estudiosas E bondosas Possui uma vida Social agitada Arroz doce Possui uma vida Social agitada Gosta de estar Cercada De amigos Bombou Do arroz doce Molho Porque Porque o arroz doce Não pensam Que ele traiu Num grande homem O homem Que hiperou A dama dele É lotador Imagina a brada Tua dama Vai te trair Com um Que só abre a porta Grita Os congolenses Os congolenses Sabe que os lotadores Não trabalham Você está entrando No carro dos congolenses Ele grita Os congolenses Passa aí Mófébio Mófébio Põe Chabumbu E após É arroz doce Pô Tens que deixar Catarina Você como é pura Deixa morrer Esse homem Não tem que deixar Mas já lhe traia Se você que vale Prova que As mulheres são diferentes Ele mostra Que são iguais Lhe trai Brincadeira Mas esse nome de traição Eu perdoo traição Eu já falei isso uma vez O arroz doce Também poderia perdoar Só que a ex-dama Não bombava Vamos pensar Uma mulher Que ganha um salário De um milhão Você não perdoa Traição Arroz doce Não quer Mulher Não bombava Um milhão Dá-me Trai Safoda Ela vai vir Ah não Colete Relaxa Vamos orar Deus faz Ele vai onde? Do gazende Do gazende Vocês estão entrando em carro Não Apenha mesmo Vamos entrar Mas não bate bochecha Não Então mal Então vou vos cumprimentar De outra maneira Do babulo No bisuja Só ele que sabe Eu tenho que bater Você Não conhece O pão com ovo É aquele bate Não Eu sou mesmo do gazende Aí batem Eu tenho que ser assim De botar e jogar bola Não sabe Mas põe da onde? Não Fui pra aqui perto Não vou me dar Eu meter esse mambo assim Porque eu lembro que tem um tempo Que esse mambo batia Põe Metei casaco assim Mas agora Que é um cabelo Um cabelo Calhado Dragona Dragona Na maioria É que Nunca tem Né Nunca tem O mambo que eu vi essa semana Nós gostamos de bater gatuno Mas tem gatuno que também gosta de bater Ele que roubou Mas ele também Pisa Lá mesmo, reciprocidade, ninguém o arra. Eu tenho uma uniga, o nome dele é Mano Mano. Aquele gajo. Ele mesmo sempre o que apanha o gatuno. Ele é sempre o primeiro. E ele é o egoísta. E no Kazenga, nós temos o espírito de partilha. Garanta o gatuno, mas cada um vai dar três chapadas, três chapadas, um bico do... Tá vendo? É assim, você tem que dividir com o outro. Tudo bem, você que apanha, mas vamos dividir. O egoísta. Gatuno mesmo, quem mundo quer fazer. Baralhos sozinhos, que fazemos, quem fazemos, amor. E o gaj chapaaram. O gatuno foi... Não, mas eu não gosto do comportamento dele. É tipo aquele wiki no covo. Na gera que fazemos. Não pessoal. Oi pois, o gatuno ackeitou do mundo. Ababula... o gatuno curvou. Não sei se vai corre muito. Pararam, mú. Oi não deu conta, continuam percebendo. Gatuno, papapapapá Agarrou o gatuno, o gatuno também parou Viesto O meu Deus tem gatuno que bate, só a chapada que lideram Nessem falam, oi, caiu a parede Ele tá falando, falou, olô, o modento, olô, o modento Esse gatuno que é mau Tem um vídeo que agora não tá saindo da minha mente um áudio Mamã É. Mamá. É. Aniel. Fico bem mau. Um outro tempo não tinha isso. Não esperava uma estrelinha cuia. A estrelinha cuia como um sambapito. Tá onde a estrelinha? Nem mataram a estrelinha, já não tá cuia. Eu vejo crianças. Não vou na escola. A menina, tem uma menina aqui, uma bebê. Já foi? Também tá um cérebro dessa puta aqui. Super desciado. Mas isso aqui é normal, lá fora. Cês sabem, né? Assim, um foda-se por aí, um caralho daqui, um foda-se daqui. Porque eu vejo o Tiago, mãe dele tá aqui, fala cona. Eu vou falar cona com minha mãe. Eu vou falar cona com minha mãe aqui. Assim mesmo, já tô dormindo fora. Tá com as minhas coisas. Eu lembro, já tinha vinte anos. Tô com vinte e dois agora. Eu falei, mamá também! Quase que fiquei cotinho. Eu falei, mamá também. E eu lembro que as coisas que me doiam... Olha, as crianças agora, o que é que eles doem? Eu caçam meu telefone. Naquele dia, pro Facebook, caiu. Tem criança que lembrou que tinha pai. Só naquele dia! Eu não, eu não. É o que me fazia chorar. Era tipo, minha mãe me falava... Esse é quem? Vai voltar, né? Olha, minha mãe me falava... Minha mãe tá saída, hein? Mamá também queria ir contigo. Vai calçar. Vai voltar. Vai voltar. E aquela música jogava... Você sente que... Aí você aprende que as mulheres traem. As mulheres mentem. Minha mãe me enganava. Então agora o traição não me dói. É um e dois. Vocês já me mentiram ao mesmo tempo. Vocês já me chamaram. Vem, senhor! Vem! Vem! Não vou te fazer nada. É, vai. Se você vê. Como te dá de uma forma. É, mas o que eu gostava... Minha mãe me batia e me fazia calar. Mas você também... Eles não sabem mais, não. Elas também não pedem desculpas. Vocês são assim porque é orgulhoso, sabe? Não pedem desculpas. Você vê? Ah, então é arroz com feijão. Não tais ver. Olhoso. Ela te conquista com comida. E há umas mentiras que nós crescemos a ouvir. Tipo, não. Se comer na panela vai ter chucho. Titicatão está comendo na panela. É de sexo. Não vai dar certo. É mentira. As mães mentem. As mães mentem. Quem não mente é pai. O pai não sabe teu nome. Vai te mentir como. Vai te mentir como. Eu estou dizendo. O pai não sabe teu nome. Vocês nunca viram. O teu filho... Vou encarregado já. Também vou falar uma vez. O teu filho... É um menino muito educado. Muito educado. Muito educado. Muito educado. Mas muito educado. O problema... São as notas. É para o Eduardo. É mesmo assim. Eu estou dizendo. Papai Eduardo é quem? Quanto nome? É João. É tudo para ser presidente. Pai anda mentiroso. Pai mentiroso. O chocolate fala da mãe dele. Porque é o mais fácil que eu teve de uma mulher na vida. Puto compra só carro. Carro aí mano. Sim. Sim. Mas anda de táxi. Como? Olha. Por acaso. Lembra-se quando eu disse que fomos almoçar a casa do Ladilson. Nesse almoço. Combinámos uma viagem. E como tinha sido um pouco antes do... Um pouco depois do acidente do Cotinho. Estávamos preocupados. Então estávamos todos a pensar tipo. Qual é o tipo sanguíneo? Se acontece alguma coisa. Só assim por acaso. Vocês sabem qual é o vosso tipo sanguíneo? Sim. Eu me sinto sempre bem mal quando fazem essa pergunta. Eu por acaso naquele dia liguei para minha mãe. Estava com eles. Liguei e disse. Olha mãe. Não posso falar muito. É rápido. Mas diz só qual é o meu tipo sanguíneo. E a minha mãe disse. Oh. E eu. Sim. Mas ok. E ela. Oh. Também não sei. E até hoje estamos assim. Estamos assim. Eu não faço ideia. Eu tenho uma família por acaso. Para eu fazer isso. Vocês devem pensar. Porra. Por que que tu fazes isso? Copila grande. Não. O que acontece? Não. Ainda não liberaram os filmes pornográficos. Então o gajo tem que se acolher. O que acontece? Na família da minha mãe. Tem poeta de mulheres. Eu tenho poeta de tias. Poeta de tias. Mas infelizmente. Nenhuma deu para a mamada homem. A ministra. A puta. Alguma coisa rentável. Alguma coisa rentável. Então eu tenho que estar aqui. A prostituir a boca. E vocês fazem o que vocês fazem. Na cama com os vossos maridos. Fingem que está bom. Se não tem nada a fazer. E estás bem a tirar.